Música 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 Se liga, menina, do que eu vou falar Eu já me cansei, deixei avisar Não sou um menino na cima, no dedo sou cobra criada Não sabe pra que eu te ativar, me deixei de avisar Melhor deixar quieto, melhor me instigar Já te falei, deixei de avisar Melhor deixar quieto, melhor me instigar Irrimina, tá Para de tudo, vou estupar Para de tudo, vou estupar Para de tudo, vou estupar Se não quiser vai crescer Vou querer fazer Suja, estupar Melhor deixar quieto, melhor me instigar Melhor deixar quieto, melhor me instigar Para de tudo, vou estupar Se não quiser vai crescer Vou querer mais Você vai fazer Elas tisesquinhas Melhor deixar quieto Para de tudo, vou estupar Se não quiser vai crescer Vou querer fazer um bom jeitinho assim Não quero parar de comer com isso Para de comer com isso Senão o bicho vai crescer Vou querer fazer um bom jeitinho assim Arroca, deixa eu ir na cara Arroca, deixa eu ir na cara